A gente vai gravar uns bastidores. Beleza, é isso aí. Os dois agentes. Ó, tá tudo filmado ali. Vamos salvar, vamos salvar! Mas eu jurei pra mim, não te vou porra. Eu cheguei ao fim, não dá pra suportar. Agora é a vera, chega de ficar. Não dá, não dá, não dá. Não tem que chegar, você não me avisou. Abusou de mim, fiz que ninguém é a vera. Já se montou a fim, agora é a vera. Chega de ficar, não dá pra suportar. Não dá pra suportar. Não tem que chegar. Olívio, eu sou do pra jogo, doido pra mar. Se for com jeitinho, venzinho, vai me ganhar. Olívio, eu sou do pra jogo, doido pra mar. Se for com jeitinho, venzinho, tu deve ganhar. Mas eu jurei pra mim, não te vou porra. Eu cheguei ao fim, não dá pra suportar. Agora é a vera, chega de ficar. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Chega, você me avisou. Abusou de mim, diz que quero voltar. Já se montou a fim, agora é a vera. Se for com jeitinho, não dá. Não dá, não dá. Chega. Não dá, não dá, não dá, não dá. E aí Se for com jeitinho, venzinho, vai me ganhar. Muito jovem, você tá do pra mar. Se for com jeitinho, venzinho, vai me ganhar. Tô livre, tô solto pra jogo, doido pra mar Se for com jeitinho, beijinho, vai me ganhar Tô livre, tô solto pra jogo, doido pra mar Se for com jeitinho, beijinho, vai me ganhar Tô livre, tô solto pra jogo, doido pra mar